Olha, você que tá aí administrando uma grande empresa, precisa comprar linhas telefônicas. Vem pra Betel, você achou o parceiro certo. Se você tá precisando comprar uma linha telefônica pra sua casa, é claro, não dá pra ficar sem telefone. Vem pra Betel, eles trabalham com linhas convencionais e tem disponibilidade pra atender a você, tá? Olha, linhas convencionais e linhas celulares. Linhas celulares, eu ia falar agora. Você faz tudo, quer linha de celular, vem na Betel. Quer linha convencional, tem uma linha convencional em operante, quer trocar por uma de celular, eu troco dependendo da área. Então na Betel você faz tudo. Além disso, temos a variedade de aparelhos, porque somos credenciados da Telesp e trabalhamos com todas as marcas autorizadas. Vamos dar só os preços que estão bem baratos, os preços dos aparelhos pequenininhos. A F738 é o top da Ericsson. Vão fazer três parcelas de R$ 206,66. Ainda vou dar de brinde, Cláudia, coloca ali, vou dar de brinde e um cigarrete pro carro. É o kit completo, mais um clube do carro. Ótimo. Se eu optar pela linha Motorola, também todos pequenininhos, o StarTech. Vou fazer o R$ 6.000 por três parcelas de R$ 240,00, o R$ 6.000 e o StarTech. E se quiser o R$ 6.500, aquele com o Vibracol, também três parcelas de R$ 314,00. Olha que preço, hein? Isso tudo em três vezes, Cláudia. Isso porque é uma loja credenciada da Telespila que te dá super garantia. Se vierem da vista, ainda a gente estuda um descontrozinho. Um descontrozinho. Quer dizer, aqui na DECEL tem pager, tem tudo, assistência técnica, tudo pra você. Ótimo. Segunda ou sexta-feira? Sempre das 9h às 19h, plantão sempre, todos os sábados, em todas as lojas, das 9h às 17h. Ó, endereços são vários. Avenida Ibirapuera? 2064, 10 primeiro andar, em frente à igreja de manhã, o telefone é 549-9733. Tem na loja da Jalaperi? Ela teria a segunda parada da Ibirapuera, número 205, o telefone é 575-8444. Aquela loja bonita do Tatuapé, pra você que tá na Zona Leste, Serra do Japi, número 1250, o telefone é 294-4333. E a loja nova de Jundiaí, da cidade de Jundiaí, pra redondeza, gente. Barão de Jundiaí, número 508, loja 3. O telefone é 7396-4746. Tudo pra atender você melhor. Ah, Betel, vem!